Vou mostrar-vos como implementar no vosso sítio web com muita facilidade o arquivo 404. O arquivo 404 é uma funcionalidade que permite, na mensagem de erro, página não encontrada, oferecer ao utilizador a possibilidade de aceder a uma versão gravada dessa página caso ela exista no arquivo .pt, o que é muito interessante do ponto de vista da oferta de conteúdos aos vossos utilizadores. No caso deste site, Wordpress, uma das coisas que eu fiz e que recomendo também nos vossos projetos, logo no princípio da sua criação eu comecei a gravar no arquivo as páginas que fui criando para ter um histórico, mesmo que o meu projeto ainda não esteja completo. Assim, quando eu implementar o arquivo 404 no meu site, já poderei pelo menos testar e ter algo que dar aos meus utilizadores. Toda a documentação do arquivo 404 está na página do github arquivo.pt barra arquivo 404, com exemplos e com o código devidamente documentado e até podem reutilizar como veremos mais adiante. O que eu vou propor nesta primeira fase é uma implementação que implica apenas colar esta linha de código na página de erro 404 do vosso site. Vou dar-vos um exemplo do arquivo 404 em funcionamento. Portanto, o site do André Mourão, que já trabalhou conosco no arquivo.pt, apresentava uma página de cursos, aulas que ele tinha dado na faculdade. Entretanto, ele removeu esta página do site. Portanto, isto é uma página não encontrada. E vamos ver, porque ele implementou o arquivo 404 no seu site, como é que isto funciona. Portanto, cá está um link, vou querer aceder e a resposta, page not found. Em vez de ter apenas esta mensagem, o que o arquivo 404 faz gera automaticamente uma mensagem, dizendo que podemos ver a versão mais recente desta página preservada no arquivo.pt. Portanto, se eu clicar aqui, como utilizador, vou para arquivo.pt para uma versão desta página. Reparem em arquivo.pt em 2017. E assim acedi a esta informação que me diz que o André Mourão deu aulas no primeiro e no segundo semestre do ano letivo 2012-2013. Vamos então testar isto no site que vos mostrei no Wordpress. Vou para a página de administração e aqui, primeiro requisito. É preciso terem acesso à edição, de alguma forma, da página de IR 404. Eu sei que há muitas formas de implementar esta página e pode haver limites no acesso à edição desta página. Aqui, no meu caso, sei que não se deve editar o template em si mesmo, por isso eu recorri a um plugin que me permite personalizar páginas de IR 404. Portanto, eu vou mostrar-vos o plugin que instalei, foi este. Permite-me criar uma página de IR e dizer que quero que esta página seja usada como mensagem personalizada. Portanto, é o que eu vou fazer. Vou criar uma nova página e uma vez criada esta página vou dar-lhe um título comum só para nos orientarmos. Eu estou a ver a página no modo código, podia ser em modo texto, mas no modo código é útil. Aqui neste lado, modo visual, modo código. No modo código porquê? Porque eu vou colar aquela linha do código aqui. Portanto, como eu disse que era a forma mais simples, vou reduzir-me ao essencial, não vou colocar mais nada. E simplesmente vou colar aqui este código. Gravo, publico, não é? A página está publicada e agora vou dizer que eu quero esta página como página de mensagem de erro. Portanto, vou aqui à apresentação e há aqui algo onde posso associar a página de erro dizendo que quero para a página de erro aquela página que eu acabei de criar. Por vezes os sites escolhem outra e quando alguém não encontra uma página vão parar a home page. Não, neste caso nós queremos dizer que a página de facto não existe e que a podem encontrar no arquivo. Portanto, guardo esta configuração e está feito. Agora vamos testar. Há uma página que eu sei que já não está no meu site porque eu apaguei esta página. Portanto, eu vou dar este link e vamos ver a mensagem de erro que me dá. É isto. A página personalizada que eu criei vai dizer-me que a página não está encontrada. Eu podia colocar aqui um texto ou uma imagem. Mas o essencial é que vai dar-me um link que automaticamente vai levar-me a esta página que já não existe mas que felizmente foi gravada no arquivo. Aqui está em inglês. No tutorial seguinte eu vou mostrar-vos como se pode alterar e personalizar esta mensagem para ficar com uma apresentação diferente ou em português. Isto também depende da linguagem do site. Portanto, vamos clicar. Cá está. Eu saltei através deste link e fui direcionado para o arquivo. Este artigo já não está no meu site mas é um artigo que está preservado no arquivo. e que precisamente na altura eu até tinha feito de propósito versava sobre o arquivo 404 e a importância de o implementarmos nos websites. Espero que tenha sido útil esta apresentação. Incentivem os membros das vossas equipas a fazerem isto. É uma oferta de valor para a vossa comunidade. Uma informação adicional sobre como podem criar um histórico para o vosso site no caso de ainda não terem. Primeiro e mais rápido é utilizar o serviço SafePageNow que o arquivo lançou em 2021. Permite gravar páginas introduzindo aqui o endereço da página que querem gravar e mais do que uma página à medida que vão navegando. Os conteúdos ficam disponíveis em menos de 48 horas no arquivo. Podem encontrar este serviço assim no lado esquerdo do site arquivo.pt e gravar páginas. A outra solução que demora mais tempo é o surgir a site. Enviam o endereço do vosso site para o arquivo inserir nas listas de recolhas trimestrais que faz dos sites. Ainda há uma outra solução que é usarem um web recorder no vosso computador tal como nós mostramos nas formações do arquivo. . Vou mostrar-vos como personalizei a mensagem de erro 404 no arquivo 404 que é um javascript que faz o seguinte. Quando uma página já não existe num site ele verifica se há uma cópia dessa página preservada no arquivo .pt ou no outro arquivo da web se o quisermos. E gera automaticamente um link. O utilizador clica e vê a última versão dessa página preservada. Exemplo. Esta é uma página que eu sei que já não existe no meu sítio web portanto tenho esta mensagem de erro com esta forma. . Se eu clicar vou ver a última versão preservada no arquivo que é de 4 de janeiro. Isto é muito útil e permite, se quisermos personalizar, apontar para outro arquivo da web. No caso dos sites do Brasil, por exemplo, cuja maioria estão no Internet Archive podem, em vez de apontar para o arquivo, apontar para o Internet Archive, personalizando o código arquivo 404. Vou mostrar como fiz. Portanto, na minha gestão aqui do meu site, eu precisei de importar o código para o meu site e personalizá-lo devidamente. . Aqui tive que instalar um plugin para ter javascript personalizado. O plugin foi este, sample custom CSS and javascript. E então, com este plugin eu adicionei o código necessário e já personalizado. Este eu desactivei para não entrar em conflito com aquele exemplo que tinha mostrado. E importei dois blocos de código que já vou dizer-vos onde encontrá-lo. Um que é todo o javascript responsável pela chamada arquivo e a verificação de que lá existe esta página. E o outro que é responsável pela mensagem. A documentação relativa ao arquivo 404 está no canal github do arquivo, shortlink arquivo.pt barra arquivo 404. Aí encontram tudo o que precisam. O script para colarem no vosso host. Os exemplos. E tudo o que é necessário. Podem personalizar com outros parâmetros e fazer o vosso desenvolvimento. Havendo alguma questão, coloquem os vossos isos nesta página. Agora vou recapitular o que eu fiz na introdução do javascript no meu site. Primeiro, inseri no meu site o bloco de código responsável pela chamada arquivo. Está no meu site e assim obtive este link que eu vou usar agora na mensagem para referenciar. O segundo, coloquei também o javascript responsável pela mensagem. E então aqui eu personalizei a mensagem. E aqui eu referenciei o javascript que já está no meu computador. Como tinha dito antes. Este código chama a atenção para isto. Aqui se olharem para o lado direito. Eu coloquei no footer. Da página. O frontend. Portanto é um javascript interno. O procedimento para apresentar esta página com a mensagem de erro é muito simples. Criamos uma nova página. HTML. Neste caso dá-lhe um título bem explícito. Para o nosso caso. Mensagem personalizada do arquivo 404. E apresentando esta página eu digo ao utilizador que o mais provável é encontrar conteúdo preservado. Porque eu comecei por fazer isto quando criei o site. Comecei a gravar versões ao longo do tempo. Agora em modo de código. Eu só preciso introduzir aqui um elemento na página HTML para a mensagem aparecer. Que é uma div. Como está na documentação. Ou neste caso eu preferi um parágrafo para apresentar a mensagem de erro. Que entretanto eu personalizei. Portanto grave. E agora resta-me associar. Na apresentação do site. Esta página. A página de erro. Apresentação. Página de erro. E vou associar a esta página. Guardo. E agora vou testar. Vamos testar com uma página que eu sei que está preservada no arquivo e que já não se encontra em linha. Aqui está a mensagem nova personalizada. Sinta-se com sorte. Está disponível a versão de 4 de janeiro de 2022. Aqui ainda com a data em inglês. Mas funciona. Fui para a versão arquivada de 4 de janeiro. Como se esperava. Espero que seja útil esta funcionalidade. Para fornecer aos vossos utilizadores. Conteúdo preservado. Mesmo quando ele já não se encontra no site. Para terminar. Recomendo-vos este serviço. Que o arquivo lançou recentemente. Arquivo.pt. Save Page Now. É o link curto. Onde podem gravar páginas na hora. Clique a clique. Ficando estas páginas imediatamente. Gravadas no arquivo. E disponíveis. Em menos de 48 horas. E assim podem. Constituir o histórico do vosso site. À medida que vão desenvolvendo o vosso projeto. Para qualquer questão. Contactem o arquivo. Contacto arroba arquivo.pt Obrigado.